Oi, eu sou a Helena, treinadora oficial da Smashbox Brasil e hoje eu vou mostrar pra vocês como uma paleta de sombra básica tem mil e uma utilidades. O primeiro passo quando a gente trabalha com sombra é a gente aplicar um primer que ele vai dar mais fixação e mais durabilidade pra sombra. Eu gosto de aplicar o primer fazendo três pontinhos aqui na pálpebra e aí eu espalho de tal forma a não tirar o produto, mas a depositar. Agora eu vou mostrar pra vocês a primeira forma da gente aplicar sombra, que é delineando os olhos. Então primeiro eu coloco uma sombra clara em toda a pálpebra e agora com o pincel chanfrado eu pego a sombra mais escura do meu trio de sombras e aí eu vou depositando rente a linha dos cílios. A minha ideia aqui é criar um delineado de tal forma a gente valorizar o formato natural do olho. Vocês já conseguem ver a diferença de um olho pro outro? A mesma coisa tirando um pouquinho do excesso eu faço embaixo. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode evoluir esse traço pra um delineador gatinho. Eu pego um pouco mais da sombra escura, aí eu vou intensificar. Daqui, se a gente quiser, é só colocar a máscara e o olho tá pronto. Mas eu quero mostrar pra vocês mais uma possibilidade da gente fazer com a sombra. Então eu vou pegar um outro pincel mais fofinho e aí com a sombra escura eu vou começar a esfumar o canto externo do olho. Você sabe o que é melhor dessa paleta? Eu consigo também fazer técnicas de contorno. Com um pincel mais fofinho ainda eu pego o terceiro tom, tiro bastante o excesso e agora eu vou afinar um pouquinho no nariz. E isso faz toda a diferença quando se trata do contorno. E aí com um pincel um pouco maior de blush eu pego a mesma sombra, que seria a terceira, tiro bastante o excesso e em movimento circular eu vou marcar essa região, que vai da orelha até dois dedos antes de chegar na boca. Pra quem se incomoda com o papo, pode colocar aqui também. E um pouquinho na raiz do cabelo, aqui na testa, ó. E aí com uma sombra mais clara, agora é a hora de iluminar. Então eu vou aplicar na ponte do nariz, nas têmporas e também posso iluminar os olhos. Seria aqui, ó, no ponto mais alto da sobrancelha e no cantinho interno. Pronto. Então pra economizar espaço no seu necessário, um produto você consegue trabalhar seu olho, fazer contorno e iluminar a pele. E aí E aí E aí E aí E aí